Estamos ao vivo agora. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. E aí, Mônica, como você está? Só de boa. Tudo bem, Tiago? Tranquilo. Só de boa. Prazer começar mais uma live aí da comunidade DevOps Valley, né? Já estamos ficando macaco velho, já que podemos dizer, hein? Já tem essa terceira live aqui, estamos entrando para esse mundinho aí, né? É, então. Bom, vamos primeiramente agradecer o pessoal aí que estão aí nos acompanhando, né? Um prazer também vocês estarem nos acompanhando aí. A ideia é a gente fomentar cada vez mais essa comunidade, né? Como o Tiago sempre fala nas demais lives. E pedir para vocês interagirem aí no chat. O Tiago vai comentar como vai ser hoje, mas a ideia é ter bastante interação aí de vocês para a gente fazer um bate-papo bem legal aí, construtivo. Boa. Pra quem não conhece, eu sou o Tiago. Eu trabalho atualmente como DevOps, SRE, Infra, Menino do Café, sei lá. O que você quiser me chamar, pode me chamar. Na PetLob. E sou um dos organizadores aqui do DevOps Valley. DevOps Valley é uma comunidade que nasceu aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Para quem está aí assistindo a gente, seria bem legal a gente saber de onde vocês estão, porque a gente está interagindo com diversas pessoas do Brasil inteiro. E o nosso principal canal hoje com o público é o nosso Telegram e o LinkedIn. Então, a gente alcança mais pessoas. E o formato de hoje, como o Rony falou, a gente trouxe algumas pessoas super referências para mim, pelo menos, que tipo, foram fora da curva. E para bater um papo, ser bem aquele assunto que a gente, a ideia nossa é aquela conversa depois de eventos, sabe? Que a gente traz, tem uns assuntos que a gente viu em algum evento, que a gente discutiu, que a gente está estudando. Só que a gente nunca tem essa oportunidade de conversar, de fato. E falar das coisas boas, das coisas ruins, do que a gente está fazendo, do que a gente está estudando, mas de forma mais amigável, sabe? De forma mais, com o beabá, sabe? De uma forma mais simples. Boa. Bom, eu acabei não me apresentando, né? Mas eu também sou do Vale do Paraíba, né? Meu nome é Rony. Também trabalho como DevOps Engineer, SRI, enfim. O cara da Infra, o menino do TI, né? Navagas.com. Vi aí que tem o Perry, que é de Brasília. O pessoal de Uberlândia, que é o Thiago, o Cristiano de Maringá. Pô, legal, galera. Estamos aí em vários outros estados, né? Não só aqui em São Paulo, ou Vale do Paraíba, mas é bem legal, bem gratificante aí a presença de vocês. E depois o Thiago vai colocar também aí no nosso Telegram, caso não tenham, né? Mas é o que o Thiago falou aí, né? Hoje a gente vai fazer esse bate-papo. Boa. Vou chamar, vou convidar aqui, só gente fera, galera. Olha aí, tá chegando, ó. Daniel Riquena, o Stefano e o Somatório. Sejam muito bem-vindos à comunidade, galera. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, pessoas de referência, assim, tanto em comunidade, tanto como pessoas, de fato, porque, tipo, são pessoas incríveis, gente finíssimas. Então, a gente da comunidade DevOps Valley está muito feliz, de fato, de ter vocês aqui, viu? Muito obrigado. Que isso. Obrigado pelo convite, pessoal. Que isso. Obrigado a vocês aí, gente. Daniel, para quem não sabe, ele participou do primeiro Meetup da comunidade em 2018. Ele abriu a comunidade, nosso padrinho, né? Cara, mas foi muito legal, puto evento, assim. Fiquei super feliz e super honrado de estar lá. É, muito bom, muito bom. Tem o Soma, também, que eu, particularmente, fui conhecê-lo naquele pequeno evento que teve, né, do Jefferson, que durou alguns dias, apenas, com aquela talk incrível sobre esse endomínio impostor. E, tipo, eu já seguia ele no Twitter, mas ainda, de fato, não o conhecia. E aí, fui descobrir que o cara é pouco influente no The Rops Days, não conhece ninguém. E, tipo, muito obrigado, também, Salvatore, por estar aqui com a gente. Ah, eu também não estou aqui, pô. É, muito legal, cara. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E o Stefano, também, é aqui no Vale, né, o Stefano? Não sabia. Tá bem. O cara faz chover aí, com as paradas. Tá fazendo chover com cubetes, né? Umas paradas diferentes, que ele vai falar pra gente. Sim, sim. Muito legal. Também sou aqui do Vale. Conheço o Soma. O Rony conheço de rede social. O Soma conheci pelo Jefferson, da Linux Tips, né? Tipo, de Twitter. Assim, mas meio distante. E agora que a gente está, todo mundo trocando mais figurinhas e tal. Show. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer se apresentar? Daniel, o somatório? O Rony? Se estão a vontade. Se não, a gente já pode começar. Vamos fazer uma rodada, então, acho que de apresentação. Meu nome é Daniel Reguena. Eu sou sysadmin. Trabalho atualmente no iFood, no time de SRE. E tenho bastante coisa pra falar em relação ao Kubernetes, em relação ao monolito versus... Vamos ver o que vai sair. Vai ser no mínimo divertido. Agradeço de novo o convite. E bola pra frente. O que vocês precisarem é nós. Eu sou somatório, também conhecido como Marco Antônio. Conhecido como... Na real, Marco Antônio é o menos conhecido. Pessoal que não me chamam de somatório ou soma, porque o meu apelido tem apelidos, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Mas também sou pessoal que não me conhece, pessoal que me conhece fora da internet. Hoje em dia já, sei lá, quase todo mundo me conhece por soma, mas... A minha família me chama de júnior, tá? Eu costumo brincar que eu sou peão as a service. Faço tudo. Eu trabalho na Compass Wall. No momento, eu estou alocado na Hydro-HZ. É verdade. Inclusive, estava falando hoje com um rapaz que trabalha contigo, o Rogério. Ah, o Rogério? Muito títico. Ele, tipo, oi. Troquei uma ideia com ele hoje. Meu nome é Stefano. Também sou Cisadmin. Trabalho na área há 300 anos. Já trabalhei com infra, já trabalhei com engenharia de software, já trabalho, né? Na verdade. Segurança. E hoje estou com SRE, DevOps, café, o que precisar também. É a final da service. É, tá feliz. É basicamente o menino da porteira da TI, né? Manda pra gente quem te chama, quem te resolve. O Fique que fala pedreiro digital. Pedreiro digital. Pedreiro digital, essa é boa. Eu, assim, eu fiquei com uma dúvida do somatório. Você falou que a sua família te chama de Júnior? Júnior. Eu sou Marco Antônio Martins Júnior. Entendi. Eu achar... Então, na verdade, daqui pra frente eu vou chamar seu pai de somatório também. Porque pra mim ele está falando Júnior, porque seu pai também tem que ter... Inclusive, eu posso falar que eu sou Cisadmin, Júnior. Você não conhece muitos por aí, né? E, ó, eu tenho uma vaga de um Júnior, um cara assim... Poxa, eu sou Júnior todo. Caramba, tem coisa aí que eu nem estudei ainda, cara. Mas, então, galera, acho que a gente pode começar a primeira rodada, né? Então, a gente trouxe dois temas pra gente trocar uma ideia. Que é Manolito versus Microserviços. E se é que existe um versus aí, entre um e outro. E se Kubernetes é, de fato, essa bala de prata, assim. Ele resolve todas as... Ele responde todas as perguntas, né? Então, a gente vai escolher um tema. Qual vocês querem começar? Se vocês têm alguma... Quer começar pelo Kubernetes? Quer começar pelo Manolito? Nenhum, não vou... Pode falar aqui, né? Cara, tanto faz. Eu acho que a gente pode... Vamos no de Monolito, porque eu acho que... O de Kubernetes a gente tem... Deixa pro final, pra estragar a expectativa de todo mundo. Pra responder, né? E aí, a primeira pergunta que eu jogo, assim, na mesa é... Tipo, se tem alguém aqui que já trabalhou numa... Com um Monolito e conseguiu... Conseguiu quebrar ele em Microserviços. Tipo assim, de não existir mais um Monolito na sua arquitetura. Cara, essa pergunta é complicada, porque você está assumindo que se você tiver apenas um Monolito e você conseguiu quebrá-lo. Normalmente, você tem alguns Monolitos e tem alguns deles que você fica com tanto desespero que você fala... Não vale a pena, ele vai ficar como legado com o Monolito eternamente. Um dia a gente vai criar funcionalidade em volta a ponto dele poder desaparecer. Então, assim, eu nunca trabalhei em algum lugar que não existisse algum legado que, muito provavelmente, é Monolito. Eu não conheço... Apesar de que, assim, o conceito de legado, pra algumas pessoas, é qualquer coisa que eu não fiz. Se não sou eu que fiz, eu chamo de legado, que é um pouco de sacanagem. Mas se você levar pro conceito de legado do que a galera fala... Ah, é um sistema, tipo, mais antigo, que estava numa outra arquitetura, etc. 99% deles é todo Monolito. Eu não conheço nenhum lugar que não conseguiu, que conseguiu se livrar 100%. Pelo menos nos lugares que eu passei, eu nunca passei por essa experiência de falar... Acabou. Agora a gente só tem Microserviços, etc. Não sei, não sei vocês. É, onde na Pet, atualmente, também, sempre tem aquele serviço, tipo assim, que é o core, né? Não que ele seja um mono, mas ele é o core, assim, e cuida... Tem bastante influência em relação aos outros. Eu vou só adicionar o Igor, que ele acabou de chegar. Eu tinha acabado de falar... Hoje ele vai entrar agora. Não houve modificação aí. Não, não, não. É todo o seu lugar. É, pra quem não entende a piada, a gente tá ficando desesperado, porque esse... Ele inverte as coisas. Então, quando eu aponto pra cá, não aponto pra ninguém. Quando eu aponto pra cá, eu aponto pra alguém. E aí a gente tava brincando que é realmente complicado. Cada pessoa que entra reconfigura todos os quadros. O Daniel tá aqui, ó. Pra cima é fácil, né? Não, não. É, pra pessoa entender. A gente olha ao contrário. A gente tá já preparada aqui, ó. A gente é ao contrário. Então, tipo, pra mim aqui é o Riquena, mas eu tô olhando como se fosse o Tiago. E vice-versa. Aí causa esse bug na cabeça. Bom, mas, respondendo a pergunta do Tiago ali, eu acho que a maioria dos lugares, assim, pelo menos, eu trabalho em consultoria, né? Hoje eu tô na vagas, mas sempre tem aquele... O problema não é só o legado. O problema é quando é aquele legado que, tipo, ninguém quer colocar a mão, né? Porque, tipo, tá funcionando, deixa como tá, porque é aquela caixinha preta que alguém fez em algum momento da história da empresa e, cara, como o Daniel falou, às vezes dá mais trabalho você tentar quebrar ou mexer naquilo lá e, às vezes, compensa mais deixar, pô, vamos deixar aquela funcionalidade ali, naquele monolítico, do jeito que tá e vamos, as novas funcionalidades, vamos quebrando o que é mais recente, a gente vai quebrando em micro-serviço, a gente vai fazendo, como o Daniel mesmo falou, em torno dele, mas aquilo lá, eu acho que a expectativa é que sempre aquilo suma, mas dificilmente vai acabar aquele legado, né? É o que a gente vê na maioria, pelo menos que eu vi na maioria dos lugares. O que eu vejo também é que, além de ter esse negócio que o Daniel falou, do legado, o legado é o filho dos outros. Ah, tipo, não fui eu que fiz, foi o outro, então não fui eu que fiz. As pessoas, pelo que eu vejo assim, elas costumam reescrever, porque também tecnologia, ela evoluiu, né? Então, pô, ao invés de ficar dando sobrevida e tal, ah, meu, aquilo, vamos reescrever utilizando uma coisa mais atual. Até com a possibilidade de utilizar uma outra linguagem, né? Também. Resolvi até um problema que aquela linguagem, se encontrou naquela linguagem e tal. O Cristiano disse aí que é o filho sem pai, ninguém quer sumir. Mas não é assim, né? Eu nunca vi, deve ter várias histórias, mas eu nunca vi, eu nunca tive nenhum lugar que pegou assim o monolito e quebrou em vários serviços completamente, tá? Mas uma coisa que eu não, é que eu vou começar com as coisas polêmicas aí, né? Porque eu não acho, e inclusive eu acho que era o intuito de tudo isso aqui, eu não acho que, por exemplo, monolito é sinônimo de legado, entendeu? Eu posso estar construindo alguma coisa agora que faça sentido fazer em monolito e no futuro alguém pode olhar e pensar assim, tá, vamos quebrar isso aqui, aí olha, olha como é que é a arquitetura do processo todo e fala, não, fazia sentido ser um monolito, porque a gente sempre tem que lembrar umas coisas assim, quando tu fala em micro serviços, arquitetura, tu tá fazendo uma troca de algumas coisas, tu ganha flexibilidade, mas tu ganha de brinde ali a complexidade, é muito mais complexo uma coisa em micro serviços do que uma coisa que é um monolito. Tu vai ter alguma coisa de latente de comunicação entre as aplicações, provavelmente, porque se for um monolito, dependendo, ele vai ser tudo dentro dele, interno, então não vai ter tanta essa coisa de ter que fazer uma comunicação, seja por onde for, vai ter uma comunicação, mesmo que seja tudo no mesmo host, vamos fazer uma comunicação entre eles, vai ter uma coisinha agregada, sempre vai ter esse tipo de coisa. Então, eu não acho legal a gente ficar falando como, ah, é uma coisa legada e monolito e coisa nova é muito serviço. Até porque, vamos ser sinceros, já faz bastante tempo, e aquela previsão, acho que foi do Hightower, não tenho certeza, não, acho que não, não lembro quem foi, eu acho que é da, eu não vou lembrar o nome dela, quem escreveu o Accelerate. Darwin? Sim. Não. Eu não vou lembrar o nome dela, é. Mas ela falou, ah, isso é tipo, a gente, sem começar a estar no hype do, dos microserviços, ela falou, não vejo por esperar a hora que a gente estiver falando, fazendo, estiver tendo palestras de como eu creio dos microserviços para o monolito e são mais felizes. E ainda está chegando para a época, cara, eu estou te dizendo que daqui a pouco eu vou começar a fazer isso de volta aí, já. É que eu acho que assim, por exemplo, para projetos que começam, que vão nascer, faz sentido você construir, na verdade, um monolito. Eu acho que isso é uma das coisas que o Fowler sempre escreveu no blog dele, que virou a bíblia sobre essa história, e ele falava, cara, faça primeiro um monolito, porque a quebra de um monolito em microserviços se dá pelo domínio, por várias coisas, então você nascer numa arquitetura de microserviços, normalmente você já está errando muito, porque você já, para você quebrar alguma coisa no monolito, você já tem que saber mais sobre aquilo, você já tem que saber mais como aquilo está sendo, como as pessoas estão utilizando, qual o domínio de cada parte da aplicação, então é muito ruim você, ah, vou começar um projeto agora, então já vou criar um microserviço para autenticação, um microserviço para não sei o que, um microserviço de relatório. Fala, cara, não faz isso no começo, isso é otimização precoce, então cria um monolito, tipo, e vai identificando como ele vai se portando, até porque é mil vezes mais fácil administrar um monolito, e aí se necessário, e aí a gente pode discutir depois quando que faz sentido você quebrar isso em microserviços ou não, você chega na arquitetura da hype, você começa a se valer de algumas coisas, mas eu acho que é isso mesmo, assim, não faz sentido, é que a gente está brincando aqui de, a pergunta foi, alguém já trabalhou em algum lugar que se livrou do monolito, ou seja, isso era um legado, era uma coisa que já precisava ser quebrada, porque, assim, eu já vi aplicações que eram, era praticamente um mainframe, o negócio rodava em computadores gigantescos e, tipo, tinha trocentos fluxos de negócio, desde o pessoal do financeiro até o front da aplicação que está no domínio da empresa, sabe, tipo, realmente um negócio que era absurdo, então faz sentido, e era, obviamente, um monolito, então eu acho que nesse sentido de quebrar e ver ele desaparecer, eu nunca vi nenhum case que chegou no ponto onde isso desapareceu, sempre tem uma rebarba que fica lá, etc., e eu acho que em algum ponto vai sempre fazer aquela pergunta, vale a pena, até em tempo e financeiro, vale a pena você fazer isso? Às vezes o esforço é tão grande que é melhor adotar uma estratégia diferente de você reescrevendo em outras formas e agregando algumas das funcionalidades daquilo que foi deixado lá em outras aplicações e meio que deixar ele morrer naturalmente depois. Só, eu achei o nome dela, é Nicole Forsgren. Eu concordo em gênero e no número em grau que vocês falaram, até porque fazendo, falando que o somatório falou, é, a dor, né, de se criar, migrar para um microserviço, ela tem que ser muito menor do que aquele monolito está me oferecendo, né, porque, tipo, como o somatório falou, tipo, tem muito ônus e tem muito bônus, então, tipo, a complexidade aumenta, a utilização, talvez, de custo vai aumentar ou diminuir, então, tipo, tem muita, tem muita pergunta que precisa ser respondida, simplesmente por falar que você hoje está utilizando uma arquitetura de microserviços, né, tem que realmente fazer sentido, eu acho. Sim, e como o Pérgio até colocou lá no chat, né, existem casos e casos, solução única, na minha opinião, não existe, realmente, até porque tem muitas pessoas que, como o Tiago estava falando, às vezes, é, pô, eu vou sofrer mais só para ter tudo em microserviço e tal, mas tem que ver com a real necessidade, porque eu já vi alguns casos que, poxa, é uma aplicaçãozinha pequena, algo muito simples ali para resolver um problema pontual e os desenvolvedores não, porque tem que fazer microserviço e acaba causando uma complexidade maior em algo que é simples, entendeu, então, tem que ver muito o que faz sentido naquele momento para aquele ponto do projeto, como o Daniel falou, às vezes, pô, vamos começar no monolítico, aí depois a gente vê o que vai acontecer e também ver se faz sentido migrar, porque, às vezes, é, pô, é uma solução tão simples, algo tão pequeno que, sabe, você vai colocar uma complexidade maior que não faz sentido. Aproveitando a deixa aí, a pergunta, né, se a gente já viu algum monolítico ser 100% quebrado em microserviço e isso funcionar, eu trabalhei numa empresa... Eu trabalhei numa consultoria e tinha um serviço, um monolítico, é legado, tudo bem, beleza, mas ele funcionava, e só que estava muito amarrado e era muito difícil dar manutenção nele, né, então decidiram, por si, criar um novo projeto, é, então começou uma, meio que uma coexistência, então você tem um monolítico, que ele tem, vamos supor, cinco serviços dentro dele, aí você começa, você cria o primeiro, aqui fora, aí você vai no monolítico, você desativa esse cara, aí você vem aqui, aí você muda aqui, só que aí tá tudo bem, até você vai levando, o problema, cara, é que chegou numa parte, nesse projeto, chegou numa parte onde faltou um serviço do monolítico e não conseguia implementar esse cara, por quê? Cara, o negócio evolui, então precisa-se de mais features, precisa de outros bugs corrigidos e, cara, não morria esse cara, então era um saco, assim, pra gente, beleza, mas imagina pro usuário, porque era literalmente assim, a gente tinha a aplicação nova rodando, lindo, ah, o cara precisa fazer tal operação, ah, não, peraí, amigão, eu vou subir o outro projeto pra você, você vai entrar nessa URL aqui e você vai conseguir acessar, e aí era banco de dados compartilhados, filas webtmq compartilhadas, o cara era muito doido, então eu cheguei perto de ver um negócio desse, mas não consegui, 100% eu não consegui. Eu achei que o Igor fosse soltar uma história, tipo, eu vi, funcionou, ele não foi dessa vez, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não. Uma coisa que a gente vê também, às vezes é, como o Kena falou dos domínios, é você, às vezes, criando até novos monolitos, né? Opa! O que a gente tem demais aí é micromonolitos, que a gente tem, né? São quase aerolitos. Exatamente. E outra coisa que eu vejo, o pessoal, não sei, mas eu já ouvi falar, é confundir, a gente vai falar de Kubernetes daqui a pouco, mas é confundir microserviços com Kubernetes, né? E não está diretamente ligada, não está, tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Então, tipo, tem microserviços, isso aí eu estava lendo até no livro lá do Microsoft Partner, microserviços de partner, partner, microserviços, alguma coisa assim, e tem microserviços que rodam em EC2, tem microserviços que é em containers, tem microserviços que é vários microserviços, vários... Serviços tem um monte de coisa, sabe? Nossa, falaram Serviços aqui, cadê? Deixa eu ver se o Matheus Prado vai aparecer aqui agora. Você pode falar Serviços três vezes, ele aparece, entendeu? Você fala Serviços, 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 vai aparecer um comentário dele aqui. Agora ele está cuidando do bebê dele, não aparece. É verdade, é verdade. Eu vi esse comentário aqui. Não tem a ver, mas é que assim, quando está em microserviços é mais fácil, né? Tu ir para, por exemplo, tu usar no Kubernetes, por exemplo. Senão é igual, tem essa imagem aqui, por exemplo, né? Que é em relação à ida, né? Do... Do Enterprise, uma startup indo para a cloud, entendeu? E é a mesma ideia nesse caso aí. O monolito é o dragão ali em cima, onde tem um monte de gente tentando segurar ele para fazer a coisa funcionar, né? E... Deixa eu... Tiago, eu tinha um somatório. Eu consigo... Não, eu consigo dar uma comentada. Deixa eu ver se eu consigo ambientá-lo. Eu consigo aqui, ó. Pera aí. A gente tem esse cara aqui... Aumentou você, Tiago. É, vamos lá. Esse cara aqui, que é como se fosse o nosso... Só bloquear aqui, porque não entendi. Esse cara aqui, é como se fosse... No caso aqui, eles estão falando de software legado, né? Da Enterprise, né? Que é um troço gigante. Precisa de um monte de gente para tentar segurar ele para fazer ele funcionar na mão. E daí, se tu tem lá, né? No caso da startup, o que eles fazem? Eles já pegam a aplicação... Já montam a aplicação já sendo cloud native. E daí é só subir o funcionamento, entendeu? Muito bom. É a mesma ideia para tu querer levar o monolito para o Kubernetes. Então tu vai ter esse monto que tu vai ter que dar um jeito de domar ele para conseguir funcionar lá. Já esse cara aqui, se tu seguiu lá o 12vApp, o Factor e tal, é bem mais fácil. Exato. Cara, assim, eu acho que a gente... Quando você fala... Acho que a pergunta principal é quando ir e quando não fazer e quando não fazer, né? E tem muita gente que... Acho que é um assunto batido de quais... O que é melhor no microserviço, etc. Mas o que é pior também é bastante óbvio, que é o caos que é gerenciar. Ao invés de... Se você teria uma pequena aplicação... E eu falo pequena mesmo. Uma aplicação ali de um... Que aparentemente já deveria ser um domínio só, mas você fica inventando para você transformar em mais e mais microserviços. Cara, imagina você ter cinco processos, cinco esteiras de release. Tudo bem, que seja o mesmo código que vai rodar ali a sua pipeline até entregar em produção. Mas imagina você ter que tomar conta de cinco serviços. Então, assim, tudo o que a gente chama de production readiness, né? Tipo, como é que eu faço para esse treco ficar de pé e ser monitorado, ter segurança, etc. É vezes cinco. Ah, mas ele é um serviço menor. Mas, mano, não é linearzinho bonitinho. É exponencial, dá muito mais trabalho. Então, tem coisa que realmente não vai fazer sentido você quebrar. Agora, se você fala... Uma das justificativas que aparece sempre é eu preciso escalar. Se você realmente precisa escalar, existem aplicativos... Tem como você escalar monolito também. Se você tentar fazer isso de forma precoce, o que você vai ter é um monte de pedaço para escalar, sendo que não vai ter muito desacoplamento. Você vai ter que escalar tudo. A ideia do microserviço é, por exemplo, se você tem... Se você, sei lá, tem alguma coisa que... A sua demanda é sazonal, ou tem alguma coisa que é mais preditiva, e você fala, olha, eu quero escalar só um subsistema, eu quero só escalar a parte de registro de novos usuários, porque, sei lá, eu vou fazer uma super promoção, etc. Você vai ter aí um ganho de só escalar um pedacinho. Mas você precisa ganhar escala para isso acontecer, entendeu? Então, fica muito aí na berlinda de... Se você já é uma empresa gigante e vai lançar um sistema, talvez até faça sentido você já quebrar em microserviços, porque você sabe que a sua demanda é gigantesca. Qualquer produto novo que você coloque, sua base de clientes é de 5, 7 milhões de usuários. Então, beleza, você já tem escala para isso, faz um certo sentido. Empresas muito pequenas, ah, eu tenho uma startup, eu tenho não sei o que... Cara, eu acho que não faz sentido. É a minha visão. Tem que analisar caso a caso, é difícil usar isso como uma regra geral, mas o trabalho de gerenciar microserviço, o quanto é difícil você fazer o processo de rastreabilidade, observabilidade, comparado com monolito, é infinitamente maior. Então, cara, tem que estar muito bem justificado aí para você ser pequeno e já querer aparecer com microserviço no sistema. Concordo com vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, aí, se tiver alguma dúvida, se tem alguma coisa para compartilhar. Eu participei também de um projeto onde a ideia era pegar o monolito, né, tipo assim, o core business, talvez, da empresa e tal, e jogar ele dentro do Kubernetes. Eu falei assim, pô, mas espera aí, tem muita coisa ainda que a gente precisa resolver nesse monolito para ele, tipo, tinha, por exemplo, cache era local, tinha o processo de build e de deploy, o boot da aplicação demorava para subir. Então, tipo, não era tão simples assim só colocar no Kubernetes. O Kubernetes, ele ia trazer muitas coisas, tipo assim, algumas facilidades, sim, mas ele ia ter muita, ia demandar muita coisa para fazer e, tipo, quebrar esse cara. Tinha um processo antes de ter quebrado, sabe? Tinha muita coisa desse processo de migração do mono para o micro, depois do micro para o Kubernetes, sabe? Era bem isso mesmo. Deveria ser um passo natural, né? E aquilo que você falou, Tiago, não faz sentido você falar eu só posso rodar micro serviço no Kubernetes. Cara, isso é, tem umas coisas que eu, é aquilo que a gente estava comentando, parece aquela tirinha do Gilbert, né? Onde simplesmente começam a aparecer umas frases, assim, que não sei como acabam sendo propagadas. Às vezes eu até acredito que, falam, cara, eu acho que alguém lança um meme desse baseado em uma experiência, porque eu, particularmente, não cheguei a ver, assim, essa associação direta. Eu não sei se as pessoas falam, eu nunca vi alguém confundir Kubernetes com micro serviço ou ter uma associação extremamente, então, muito direta. Mas, quando começa a aparecer esse tipo de relato, eu começo a falar, nossa senhora, será que é isso mesmo? Será que o pessoal está nesse nível de descompreensão do assunto? Mas, sei lá, não sei se alguém tem alguma outra vivência. Na verdade, o problema é que, às vezes, a demanda para a área de ter em algumas empresas não vem necessariamente dos especialistas, né? Eu lembro que eu trabalhava em um lugar onde a gente tinha um... estávamos com algum problema ali no software, mas era um software pequeno, não era monolito, mas era algo bem simples e teve algum problema ali na parte do SEO, no pipeline e tal. E aí, chegou alguém que falou para o diretor sobre Docker, sobre Kubernetes, aí ele já chegou e falou, então, a gente tem que colocar isso em Kubernetes. Eu falei, poxa, mas isso não vai resolver esse problema, a gente está com outro problema. Totalmente, era alguma coisa relacionada com comunicação com o banco, enfim. E aí, o cara, não, mas é que fulano veio do exterior, que o cara trabalha lá fora e falou para mim que Kubernetes vai resolver os nossos problemas. Eu falei, cara, senta aí, vamos conversar, Kubernetes é uma coisa, microserviço é outra, gente, nem time microserviço ainda, enfim. Então, eu acho... Desculpa, eu acho que o Daniel falou que às vezes tem realmente essa confusão, mas às vezes é por demandas que vêm de cima e a pessoa, muitas vezes, o analista ali não tem muita força ou não sabe argumentar muito bem e acaba causando umas confusões ou umas situações que acabam prejudicando ali até o dia a dia e as demandas e até o entendimento do pessoal, sei lá, eu acho que, pelo menos eu já passei por algo parecido que eu tive que falar, pô, não é assim, que o cara já chegou meio que, então, já resolveu o nosso problema, entendeu? Talvez alguém já passou por isso também, mas... Eu tenho tempo, eu chamo de... Pode ser infraestrutura ou pode ser arquitetura, geralmente eu falo arquitetura, é a arquitetura orientada legalzice. A hype. É, o hype, é. Ficou sabendo, vai ser legal, pá. Vamos usar isso. É, você joga umas palavras. Olha o que é legal que eu estou usando. Tá, tá na crise da onda. É, então. Cara, mas a gente... Você joga umas palavras que eu vou colocar, tipo, ah, Kubernetes, Docker... A gente tinha falado, a gente falou isso um pouquinho em off quando a gente estava conversando, né, e eu acho que essa ideia, isso, acho que esbarra com aquele conceito da teoria ali, da base do DevOps cultural, aonde existe uma relação de não confiança direta, isso, por exemplo, essa questão que o Rony relatou, que o Rony relatou, aperta para o deserto. Yes! Ela mostra, na verdade, não estou apontando o dedo para ninguém, a não ser para o próprio Rony, que está deselado, que ele... Acho que isso demonstra uma relação ruim com a área de TI. Eu não vou nem falar desenvolvimento, operações, porque isso acho que talvez mostre que a liderança eventualmente não se interessar ou não ter todo o conhecimento pode ficar com a impressão de que tudo que você está falando é para impedir ou para minar, o que não faz o menor sentido. Você é pago, geralmente, por um diretor, você é pago por alguém que está acima de você, então não faria sentido você fazer isso. Então, acho que às vezes acontece esse ranço de, ah, o pessoal de TI está sempre aqui para falar, não, pode ser operação, pode ser desenvolvedor, pode ser o que for, mas ao mesmo tempo, e muitas vezes o que o bom profissional de TI está fazendo é falar, cara, se isso que você está me falando é uma novidade, antes de eu acatar, eu vou estudar, eu vou entender o que é isso, vou me informar com outras pessoas e posso te dar uma devolutiva se isso é bom ou não, mas às vezes o cara já chega nessa atravessada falando, coloca Kubernetes aí que vai resolver todos os problemas, porque ele vê isso como uma forma milagrosa de tirar os problemas que geralmente o pessoal da TI está colocando na mão dele. então, tem muito a ver com, novamente, cultura, por isso que a gente fala que é uma coisa que o movimento do DevOps a cultura e a forma de trabalhar de DevOps ajuda muito por transparência, por horizontalidade, todo mundo ali não ter tanto essa relação de mandar e etc., que é uma coisa muito positiva e que pode se... com certeza tem reflexo na forma de tomar decisão, no poder de... não de veto, mas o quanto o especialista, o quanto a área de TI vai ser ouvida e que a área de TI ao mesmo tempo vai falar, olha, não é assim que você vai resolver o problema, mas nós vamos resolver o seu problema, que eu acho que é o que eles esperam, eu acho que tem um pouco dessa relação. Mas eu acho que a gente tem de também assumir um pouco, botar um pouquinho o chapéu da culpa, assim, tem uma palestra do... do Mark Smalley, não sei como fala o cara, foi no... foi na All The Talks online que aconteceu, depois eu posso mandar o link até para colocar na descrição ali se quiser, para dar uma olhada, que ele fala exatamente sobre esse ponto que é o seguinte, vamos ser bem sinceros, a gente sabe falar com tecniqueza, a gente não sabe falar em negociação, e o pessoal do negócio, eles sabem falar em negociação, eles querem que tu fale com eles de um MBA, não querem que tu fale, como o Mark fala, tecnobubble, a gente fala um monte de coisas notas, eles não entendem nada do que a gente está falando e para ele, você está inventando uma escuta. Quando eu vi essa palestra, eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer, eu posso não fazer, sei lá, um MBA, da vida, que é uma coisa que seria legal, mas nem que seja um técnico em administração, sei lá, para aprender a falar a língua do pessoal de negócio, eu não digo que precisa fazer um curso, eu quis fazer, eu estou falando uma coisa que a gente tem que fazer, mas a gente tem que aprender um pouco a falar a língua deles, entendeu? A gente tem que saber explicar para eles as coisas, por exemplo, os caras vão lá e aparecem com, não estou advogando contra, eu gosto muito de software livre, mas eles aparecem com alguma coisa de software livre e daí eles falam aqui ó, eu tenho aqui ó, é grátis, não tem que pagar nada, é só usar, aí vocês vão lá e vão argumentar, não, porque a gente vai ter que aprender a usar, coisa assim, não vai dar para simplesmente botar, não é igual uma coisa paga, vai lá, paga, eles colocam, se tem problema você chama alguém dessa empresa que você está pagando suporte, eles vão fazer, eles não vão entender o que estão falando, falando assim, eles podem até entender, mas é difícil, aí se tu falar para eles, não, na verdade isso aí tem um curso de OPEX, aí eles não entendem o que estão falando, que é o curso operacional, é isso que eu estou querendo dizer, às vezes a gente tem que se ligar um pouco disso também. Eu tinha um amigo meu que falava que a área de computação ela é orientada a TLA, que é o acrônimo para três letras para falar que tudo que a gente fala tem três letras, então você fala de TCP, e cara, quem está vendo de longe, quem não conhece e começa a ouvir de fora, o cara está falando, mano, pior do que, é tão ruim quanto ouvir médico falando, o tamanho das palavras que médico acaba utilizando são muito maiores, nomes gigantescos, a gente usa muitas, muitos acrônimos de três letras para poder se comunicar em uma frase, assim, isso é realmente, a barreira da comunicação é a maior em qualquer instituição, em qualquer situação, sem dúvida, aprender a se comunicar melhor, isso para as duas vias vale muito a pena. Top. Eu também concordo com o Soma que tem que também, além disso, esse processo de imigração, tanto do monolito ou do microserviço para o monolito de volta, tanto faz, tem que estar muito alinhado ao negócio, porque é uma coisa que, tipo, às vezes está muito distante do time, assim, né, então, para onde a gente está indo se, sei lá, daqui a seis meses a gente espera, de fato, que o negócio aumente e faça sentido escalar, faça sentido quebrar ou não, entendeu? Tem outras barreiras culturais que precisam ser não, tipo assim, ultrapassadas, porque é um processo bem complexo, mas, talvez, diminuídas ali, abaixar um pouco a guarda e ter mais um, estar mais próximo, eu acho. Sim. Uma das coisas que... Desculpa, pode falar aí. Uma das coisas que a gente até tinha conversado, né, na terça, é que... Reforçando esse negócio que foi falado, tipo, ah, não é porque a gente está indo para... Estão surgindo, né, e não é de hoje aplicações que são microserviço, etc., e a gente está vivendo esse hype do microserviço, que o microserviço, primeiro, vai resolver todos os seus problemas, né, que nem a gente até brincou na terça, ah, você está com um problema na sua casa, microserviço, ah, você está com um problema no seu casamento, microserviço, ah, você está com um problema com o banco, microserviço, não. É que nem a Rikina falou, meu, é extremamente mais complicado para você depurar, você vai precisar de uma equipe provavelmente maior para você estar trabalhando com uma aplicação assim, é... Meu, a gente vê projetos de aplicação que até hoje com microserviço que, meu, não estão vingando, é... Você vê o Herd, o Kerdan, que até hoje não está indo, que é microserviço, ah, meu, traz vários problemas, e, meu, não é porque é um app, ele é monolítico, que ele, necessariamente, ele é ruim, né, ou ele é legado. Muitas vezes, meu, é uma aplicação que ela é monolítica, mas ela, que nem o Thiago falou, ela está alinhada com o negócio com o core business da empresa. Meu, está pagando o seu salário, está pagando a conta, a festa de todo mundo. Verdade. É, uma coisa que eu costumo sempre perguntar quando alguém me fala de alguma coisa para fazer, a primeira pergunta que eu costumo fazer é que valor isso vai agregar para o negócio, ou para o que a gente está fazendo. Aí, se a pessoa me responde, não, vai agregar tal coisa, beleza, então vamos lá. Aí, às vezes, a pessoa fala, não, porque é legal. Tá, vamos olhar, mas é porque é legal, não, porque vai agregar alguma coisa. Eu, 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 não, né, gente? E sobre essa pergunta, você, que valor vai agregar? É uma pergunta ótima para você fazer, justamente, quando vem, assim, alguém que não é da área e propõe, assim, por exemplo, a Kubernetes como uma solução do nada, ou qualquer outra solução, qualquer outra tecnologia para uma solução que milagrosamente vai, vai solucionar todos os problemas como a bala de prata. Bala de prata? Você disse bala de prata? Tem uma coisa que, também, que é interessante, que eu acho engraçado, não, eu estava comentando hoje comigo, eu até não sei para você já, que tem muita gente que fala que uma coisa que é importante no micro-serviço é que os times têm autonomia, vão trabalhar sozinhos, e daí, aí tu tem uma coisa tipo isso aqui, ó, o time que ia fazer a parte da frente da bicicleta, montou um patinete, o time que ia fazer a parte de trás do serviço que montou ali a bicicleta, eles pegaram, juntaram tudo, ficou perfeitinho, né, gente? Funciona. Cara, eu queria ver esse treco andando, de verdade. Dá um desespero de imaginar que alguém montou isso, porque alguém montou, alguém, alguém deve ter um vídeo de alguém usando. Isso aí não é uma montagem, e eu falarei, alguém testa isso aqui, porque eu não vou testar, mas alguém... Depois eu vou ver que o Infoslack foi ele que me mandou, eu vou ver sim. Muito bom. É uma pergunta de alguém aqui na... Rodrigo Meirelles perguntou, então? Isso, como evitar e contornar a legalzice? Posso começar? Pode. Eu acho que a legalzice... Eu acho que a legalzice é... A gente precisa justificar muito bem, sabe? Porque a gente sabe que a legalzice é o que está no hype, que às vezes tem muita gente utilizando. Mas eu costumo, além de fazer essa pergunta que o Toma falou, de o que essa nova solução resolve, eu costumo olhar para dentro do time. E, pô, o time, aonde eu estou, eu, Thiago, sei, manjo, manjo dessa ferramenta, eu tenho conhecimento para aplicá-la, o time está preparado para aderir, o quão que essa ferramenta vai influenciar no trabalho da equipe inteira, se vai melhorar, se não vai. Então, tipo, eu procuro primeiro responder essas perguntas para, de fato, evitar ou contornar e até mesmo justificar a legalzice, sabe? Tipo, não, pô, se ela fez isso mesmo, é uma aplicação que acabou de subir, tipo, resolve os nossos problemas, então, de fato, faz sentido aderir a essa legalzice. mas eu acho que eu penso, eu procuro como, até como cultura DevOps, eu procuro ver o quanto que a ferramenta ou o processo, seja ele qual for, vai influenciar no ambiente que eu estou incluído, sabe? Cara, uma coisa que eu vejo muito acontecer, que o Rodrigo falou, existe um comportamento da área de TI também e aí a culpa de querer adotar a legalzice é a área de TI muitas vezes, isso é bem importante ser falado, porque a gente tem os exemplos das pessoas da área de negócio e de não sei o que lá, mas, mano, todo mundo que é apaixonado por tecnologia quer trabalhar com tecnologia top, quer ver coisa nova, quer que a gente tenha essa pegada, né? E aí a legalzice vem do próprio time e aí é o contrário, é difícil você ter alguém que tenha a cabeça fria que é da área técnica ou que seja alguém que está ali, sei lá, mais próximo de um diretor ou de um gerente e consiga falar, gente, calma, abaixa essa bola porque vocês estão pensando em alguma coisa mirabolante e aí a área técnica inventa a justificativa para poder usar a legalzice e vende isso para o cara de negócio e aí, mano, isso dá uma caca eu nunca vi você nunca viu eu nunca vi mano, isso assim, isso acontece com uma frequência absurda, cara, isso acontece com uma frequência absurda, então, eu acho que é muito do papel da área técnica e eu acho que isso acontece mais com de ter pessoas que têm essa visão que todos aqui já comentaram bastante sobre o negócio quem tem essa visão e fala cara, adotar Kubernetes agora, adotar sei lá, serverless, adotar resolve qual o problema para o negócio às vezes está resolvendo um problema para TI e isso é super válido é importante lembrar que um diretor lá que um diretor do iFood uma vez estava dando uma palestra ele falou assim quando uma funcionalidade ou alguma demanda aparece essa demanda ela nunca é monodisciplinar nunca é só a área de desenvolvimento da tributal que vai fazer isso tem desdobramento desde a área de marketing até, passa por muita coisa então é normal que as áreas que estão tomando atuar sobre essa funcionalidade ou qualquer coisa que o valha comecem a puxar para o seu lado então é um jogo de forças para saber até onde aquilo vai então assim às vezes você querer colocar alguma coisa que resolve um problema apenas da TI você vai ter que provar por A mais B porque a não ser que só a TI vá fazer só tem desdobramento para a TI isso que você está fazendo não vai influenciar nada para o time de desenvolvimento nada para o time de marketing nada para o usuário aí tudo bem é uma demanda interna você tipo conversa ali internamente organiza como você vai entregar essa demanda entrega e beleza agora é muito raro esse tipo de coisa acontecer então se você está querendo falar que você quer usar a Kubernetes se você não consegue achar uma justificativa para outras áreas inclusive principalmente para as áreas de negócio cara cuidado pode ser que você esteja se ela não está te resolvendo nada ela só vai fazer com que a sua área seja mais legal tipo nossa que eu estou de saco cheio de trabalhar com isso aqui eu queria trabalhar com Kubernetes e você começa a tentar empurrar a água lá abaixo cara eu não te dou eu te dou pouquíssimo tempo para isso esse projeto afundar ficar intragável na visão da área de negócio os caras pegarem ranço para isso e eventualmente mais para frente se eles precisassem eles vão falar não isso não entra aqui a gente se ferrou num projeto desse etc como eu já vi acontecer eu já vi gente abandonar Kubernetes logo no começo porque não tinha justificativa para aquilo e aí depois de um certo ponto precisava mas estava toda a diretoria estava todo mundo super traumatizado com isso então a gente tem que ter consciência da responsabilidade que a gente tem também quando a gente entra na onda da Legalzice que o Rodrigo comentou show e aí o Fábio deixou uma outra pergunta aqui também qual que é a opinião de vocês sobre a implementação de microfinhos visto se o monolito não tem problema algum será que tem justificativa para mudança? não eu não eu não não compraria essa briga é aquela pergunta se você é uma pessoa que gosta de sofrer se você é masoquista tudo bem não estamos aqui para julgar a gente não está aqui para julgar mas e o Roberto que falou sobre isso aqui a pessoa pode argumentar por exemplo que tem o famoso isso aí de novo negocia o micro-serviço facilita para caramba por exemplo totalmente o marketing entendeu tu quer fazer uma coisa nova ou implementar no monolito ali vai ser muito mais demorado do que vai ser toda uma mudança no micro-serviço porque vai fazer o micro-serviço que vai fazer subir ele e se funcionar e continuar senão tu mata ele e pronto mas é aquela pergunta que fizeram antes aquela dor essa dor toda que tu vai sentir paga isso o valor que você vai implementar é o ROI exatamente faz a conta só para dar uma fechada séria na pergunta do Fábio rapidinho eu acho que depende muito do time que você tem depende muito do ambiente de desenvolvimento que você tem se você tem uma pessoa dedicada para SRE se você tem uma cultura DevOps bacana dentro da empresa se você tem uma pessoa que só mexe com só vai mexer com API só vai mexer com esse tipo de coisa tem uma noção muito boa dos desenvolvedores não só da linguagem que vai trabalhar mas também sobre um pouco sobre infra um pouco sobre SO de forma geral tem um conhecimento mais holístico de desenvolvimento de software ao invés de fazer uma aplicação zona monolítica então eu acho que assim o fator o fator ambiente em que você está inserido é algo que você deve levar muito em consideração se você vai optar por um ou por outro que nem o Rick ainda estava falando também o momento que você tem ali dentro da sua empresa nossa uma startup jogou logo de cara microserviço talvez não seja muito bom então tudo depende de cara a pergunta do Roberto a pergunta dele acho que a pergunta dele traduz uma agonia tão profunda dele tá ligado quando o cara pergunta ele deve ter perguntado com ódio cara ele deve ter perguntado com ódio tem certeza que era difícil a gente conseguir pegar porque ele escreveu mas fala aí Roberto você deve ter feito essa pergunta com ódio eu não conheço não consegui difícil na verdade eu acho que precisa definir o processo do pipeline em que o DBA vai estar incluso se faz sentido eu acho que pagando um café sei lá depende de várias coisas né eu não sei como responder isso entendeu depende de mim qual o que motiva de querer que a pessoa eu até eu sei o motivo mas aí é outro ponto mas cara eu não sei responder essa pergunta sinceramente cara é que assim como convenceram o DBA Oracle ele cravou até a tecnologia ou seja ele tá com um problema grave com o DBA Oracle que não quer participar da pipeline mas eu acho que a área de banco de dados uma vez cara o que tá de segurança você também tem também é que hoje em dia você fala todo mundo fala devsecops né então se não colocar sec no meio você nossa meu Deus mas faz um tempo tem o liquid base tem o flyer tem cara tem um monte de eu acho que depende muito disso entendeu porque assim só faz sentido o DBA entrar na pipeline se a aplicação estiver preparada para fazer migration se precisar ter um monte de coisa que leve em consideração se você estiver falando de um sistema onde tem uma quantidade absurda de lógica dentro do banco é lotado de procedure de não sei o que lá é realmente super difícil você ele é quase que um monolito por si só transforma tem tanta lógica no banco tem tanta coisa que é difícil você se valer dos benefícios que uma pipeline vai trazer por exemplo durante muito tempo eu trabalhei num projeto onde existe uma base de dados do Oracle gigantesca que era meio que o single source of truth para muitas aplicações isso já estraga a arquitetura de microserviços de cara já é um problemaço então a galera estava criando views e etc para poder sincronizar dessa base para que cada microserviço tivesse a sua base de dados com um escopo menor a ponto de depois você ir desligando e arrancando essas tabelas do banco de dados monolítico e isso foi sendo feito mas no começo o pessoal tinha uma massa de dados tão absurda e tão distribuída dentro do banco que eles não podiam ter ambiente de desenvolvimento em Docker Composer na máquina deles era impossível os caras falaram cara eu não tenho RAM para poder subir a quantidade de coisa a quantidade de disco os caras não tinham então você não vai convencer o cara a colocar se não tiver realmente uma boa justificativa porque às vezes dá tanto trabalho para o cara se valer dos benefícios de uma pipeline que não vai fazer sentido aquela história do Roy lá de novo vale a pena é que assim pipeline a gente geralmente está falando de sistemas de integração então é claro para a visão do software vai valer a pena mas essa dificuldade é tanta que vale a pena você também considerar um pouco o lado do cara eu não conheço a situação não sei se esse cara é bobo se ele é chato se ele é feio mas aparentemente eu estou percebendo um ranço muito maior com a pessoa e com a tecnologia do que com a área de banco de dados no geral será que o Riquena ele acabou de definir um padrão para a gente saber quando tem que virar micro serviços e quando é um monolito o dev consegue subir na sua máquina não então beleza precisamos quebrar micro serviços cara pelo amor de Deus eu estou longe a ponto de ser o cagador de padrões aqui longe mas longe e aí eu acho que sobre micro acho que a gente finalizou não sei se alguém tem mais alguma alguma coisa alguma consideração para falar vou falar que a gente finalizou parece que a gente esgotou o assunto queria jogar outro tema que é sobre Kubernetes se essa bala de prata se ele resolve o problema do monolito não não próxima pergunta eu ia perguntar o seguinte depois que passou por toda essa fase aí beleza estou teoricamente com todo o meu micro serviço tranquilo lá mas quando saber como vocês falaram pô micro serviço pode ser pode rodar até em EC2 quando saber quando colocar em Kubernetes mesmo ou não quando faz sentido entendeu e quais as soluções que o Kubernetes traz quando traz mais complicação que solução quem quer começar aí quando usar Kubernetes tudo em TI depende o soma virou o consultor perfeito depende eu acho que uma coisa que para mim sempre foi muito importante nesse negócio primeiro que hoje em dia a gente tem tudo como código mas uma coisa que os containers na real isso tem mais a ver com o Docker aqui eu sou muito puxado para o Docker mas essa ideia de que eles trouxeram uma forma comum de conversa de quem trabalha na parte de operações com as pessoas que desenvolvem tu tem ali uma camada agora a gente tem tudo como código a gente tem isso em tudo mas quando o Docker veio que a gente pensa em containers hoje em dia pensa em Docker desculpa quem gosta dos outros do Cryo e afins desculpa mas essa é a verdade inclusive eu gosto do Cryo não acho que eu estou falando mal bem mas outra coisa que traz bastante para mim que eu acho é a velocidade é uma das coisas que sempre se levanta quando fala de container porque para subir uma máquina física tu vai levar horas para subir uma VM tu vai levar minutos para subir um container tu vai levar segundos e daí tem o pessoal que fala do do Unicarnel que daí é micro segundos mas para mim uma das maiores vantagens que tem nesse negócio nessa questão de já devo usar VM ou devo usar containers em consequência para o Kubernetes seria em relação a esse tempo mesmo para tu subir por exemplo tu consegue a tua aplicação tu consegue mudar com esse tempo por exemplo sei lá tu mantém sempre uma máquina como cold como o pessoal fala ela fria parada e quando começar a demandar dela tu já vai começando a subir outra porque ela vai ficar de pé ou isso é custoso para ti entendeu porque às vezes é mais vantagem porque tu já está trabalhando desse jeito com VM tu deixa sempre uma VM tu desperdiça uma VM literalmente porque quando ela deixa de ser ansiosa tu começa a subir outra para dar tempo de atender a demanda da escala e como se pode dá para fazer escala com VM eu acho que a maior questão geralmente que eu vejo o pessoal falando é essa do tempo eu vou pegar a pergunta do Rony porque a ideia foi eu já tenho microserviços eu tenho que ir para o Kubernetes vamos fazer um exercício mental aqui se você tem microserviços e você vai falar que vai rodar em EC2 ou em servidor físico não interessa para mim uma das é difícil falar que é a única mas acho que uma das coisas que todo mundo sempre fala sobre microserviços da vantagem é você consegue escalar horizontalmente sobre demanda etc então imagina assim se você não for usar containers você falou eu vou usar EC2 vou usar como é que você faria para escalar um microserviço dentro de uma VM entendeu tem várias formas em servidor físico talvez seja um pouco mais difícil em máquina virtual dentro de um VM da vida é um pouco mais fácil porque você tem uma API você pode conversar com ele se você estiver falando em cloud você e você quiser continuar em EC2 eu estou falando de EC2 mas qualquer equivalente isso a qualquer outro cloud provider você pode usar auto scaling group então você tem como fazer isso o que vai te dar mais benefícios ou menos benefícios é a questão de o que o somatório falou é Docker voltou um retorno aqui para mim é só para mim começou a voltar retorno eu estava me ouvindo eu ia começar a falar igual a moça do sanduíche e aí então eu vou colocar container então vamos vamos pensar assim dá trabalho não é possível fazer tem muita gente que trabalha desse jeito com EC2 com máquina virtual baseado em outras tecnologias mas vamos colocar então que a gente optou por usar o Docker eu preciso usar Kubernetes? não isso é uma outra coisa bem importante de lembrar o Kubernetes não é o único orquestrador de containers então assim a gente tem de cara a gente tem o Docker Swarm que eu não sei mais o que vingou se depois que a Docker vendeu um pedaço das operações se é ela que mantém ou não mas eu acho que o produto ainda existe a gente tem o Nomad da HashCorp a gente tem dentro da AWS o ECS e o Fargate ou seja não estou nem falando do EKS ainda então assim existem outras soluções se eu não me engano existe uma da Netflix a Netflix sempre inventa alguma coisa então acho que a Netflix tem um orquestrador de container dela também então você não precisa ir direto para o Kubernetes porque desse monte de solução que eu dei muitas delas são super fáceis comparadas com o que você tem que trabalhar dentro de um Kubernetes a gente não começou com a pergunta Kubernetes é uma bala de prata a gente pode falar disso daqui a pouco porque a gente já conversou um pouquinho isso nos bastidores mas em relação a eu tenho micro serviços vou usar vou usar Docker então assim ou seja não estou utilizando essas outras ferramentas outras formas de gerenciar que eu comentei vou para o Kubernetes e espere não entre no vagão da legalzinha espera vê o que você precisa então a minha visão é não não precisa aí a gente pode depois falar sobre as alternativas mas vamos deixar fazer a galera fazer a rodada eu acho também eu concordo com você tanto que até para aquela solução onde eu falei que o monolito queria jogar dentro do Kubernetes uma das opções foi exatamente essa de pô vamos primeiro colocar no CSS ou no Fargate da vida e aí a gente vai saber como que essa aplicação vai se comportar né se ela não vai ser uma criança birrenta lá e tal querer tudo a mesma imagem somatória já é melhor sacanagem tem que ganhar e também tem uma curva de aprendizado no Kubernetes que é gigantesca que tem que ser feita eu acho que tem duas coisas que tem que ser levadas em consideração antes de você optar o Riquena falou assim ah nossa vou usar Kubernetes ao meu ver o Kubernetes de todos os orquestradores que a gente tem disponíveis hoje o Kubernetes é o que está na está na crista da onda você mais é isso que está falando mas você tem Mestros com Marathon você tem Swarm você tem enfim você tem um monte mas de fato o que você mais vai encontrar assim como as a service vai ser o Kubernetes tá e a nossa porque quando que eu vou deixar vou optar assim por uma infraestrutura tipo ah no EC2 da vida e vou para o Kubernetes acho que tem duas coisas que seria legais que eu analisaria primeiro custo porque cara você tem lá storage parado você tem e o outro cara às vezes você quer ter a sua aplicação independente do provider quando você está usando assim a auto-scaling groups etc e tal da AWS você está dependendo da AWS aí é ok é difícil da gente fazer isso mas você vai para o GCP ah nossa você vai usar os esquemas do GCP que nem sempre é compatível daí você vai ter um trabalho com isso entendeu às vezes nem sempre é fácil você pegar fazer essa migração você vai ter custo operacional para fazer isso aí você vai ter dor de cabeça você vai ter sofrimento você vai ter todo esse tipo de coisa uma das coisas das ideias por trás do Kubernetes é ele ser independente de provider entendeu nossa você está rodando Kubernetes na AWS você vai fazer o deploy dessa aplicação no GCP você vai fazer isso on-premise você vai fazer isso isso não muda para a sua aplicação ou se mudar vai ser cara o mínimo do mínimo do mínimo concordo cara concordo que até tipo assim se eu pensar pensar assim talvez você escolher igual o Daniel falou um Fargate um na GCP tem um App Engine lá seria talvez mais simples porque tipo eles prometem que é só subir o container você não tem que gerenciar você não tem que cuidar de disco não tem que se preocupar com quase nada entendeu então talvez seria até mais fácil do que de fato você ter um cluster e aí tem um monte de poucos e tem um monte de outras coisas atualização do cluster master slave etc tem um monte de coisas aí alguém quer falar alguma coisa Igor Rony como é que na verdade não sei o Igor quer falar alguma coisa cara acho que não acho que não eu joguei eu joguei essa pergunta para o pessoal ver que assim a gente fala sempre tipo ah container é kubernetes mas não tem várias outras opções vamos parar ver como vamos ver o custo vamos ver a complexidade não tem sei lá o storm não é mais fácil agora para o nível da minha equipe enfim mas para jogar essa bomba aí para ver a opinião mesmo e vários problemas gente eu falo por experiência própria assim até a gente estava conversando sobre isso também na terça a minha experiência aprendendo kubernetes tem sido muito sofrida kubernetes não é kubernetes não é uma coisa agradável para você aprender sobretudo em bare metal né a gente estava conversando na terça-feira que você vai encontrar muito material sobre kubernetes para você fazer o deploy das suas aplicações você vai aprender sobre volumes persistentes ingress tudo e assim o básico o vanilla what of the box ainda do do kubernetes muito para cloud mas você não vai encontrar tanta documentação assim on-premises isso aí cara é uma coisa que você vai ter certa dificuldade é e mais você vai ter dificuldades ainda para encontrar se você é uma pessoa que tem problema com inglês você vai ter problemas é encontrar coisas em português tá e talvez você tenha problema em encontrar coisas em inglês também cara vou te falar que se você tiver problema com inglês você tem um problema cara de TI é um problema grave é triste eu acho que é muito legal você ter quanto mais material em português tiver eu acho que melhor mais inclusivo isso é mas ainda é massacrante a quantidade de material em inglês gente então assim é bem aprenda inglês cara eu tenho uma pergunta é uma pergunta mais em tom de curiosidade não é certo ou errado porque obviamente não tem como expor o cenário concreto do que isso se aplica suposição hipoteticamente você trabalha em uma empresa que já está no hype você já está usando Kubernetes já está usando esse cara na nuvem você tem um micro serviço lá que é o cadastro de usuário por exemplo só que seu cadastro de usuário é chamado cinco vezes na semana por exemplo apenas por aí é uma unidade um pouco expressiva só que existe existe uma demanda da diretoria que quer enxugar custo de tudo de novo né é muito difícil falar qual a resposta certa porque depende de vários fatores mas partindo desse cenário hipotético o que que vocês fariam nesse caso não fariam nada cara é isso aqui é isso aqui mesmo se se for AWS mudaria para um Fargate ou para um outro de provedor eu não sei qual que é a solução serverless para contener os outros mas whatever ou iriam para o serverless mesmo tipo o Lambda assim ou cara não peraí tem mais coisas que a gente tem que analisar antes de qualquer tomada de informação Igor eu estou achando que o seu exemplo está muito parecido com o do do Roberto cara foi tão específica essa dúvida que eu acho difícil que você não tenha tirado isso da vida real uma empresa que é ética o Igor ele fez um exposto tão grande eu conheço um colega que uma vez inventou um exemplo porra caralho cara assim é super difícil de responder não só por ser hipotético mas é porque o número de requisições que você falou é tão baixo que que praticamente qualquer coisa no free tier da Amazon não vai te vai te entregar mas pensa no meio termo ali entre saindo do free tier e indo para um entendeu é porque assim se a questão for financeira existe uma falácia de que o serverless é o mais barato de todos porque o número de requisições que você pode ser cobrado por requisição não é só por requisição gente se fosse isso a Amazon estava ferrada para te dar sei lá quantas milhões de requisições 5 milhão 1 milhão não lembro agora que é o free tier do serverless dependendo do tamanho do sistema você teria que ter várias funções lâmidas e o tempo de execução a quantidade de memória a quantidade de recursos utilizada entra na conta então assim é bem complicado porque de novo é um cenário hipotético que teria mais 20 perguntas para fazer antes de responder mas se você tem um micro serviço eu não entendi se você falou que está em Kubernetes porque tem um problema grave nesse problema mesmo que você use as versões gerenciadas de Kubernetes o custo de um Kubernetes de pé um Kubernetes de produção que não é um master e um novo é alto quer dizer o custo está diretamente relacionado ao poder aquisitivo da empresa o quanto que ela enxerga aquilo como valor isso é bastante subjetivo mas seria impossível você ter uma aplicação muito pequena rodando num cluster mesmo dos gerenciados porque assim eu conheço um pouco mais de Amazon mas eu sei que a Amazon diminuiu drasticamente o preço das EC2 para você quando você vai colocar por exemplo as coisas num EKS eles cortaram a 50% então mesmo assim um cluster de produção da Amazon tem você não enxerga os masters mas são 3 masters e pelo menos você vai colocar ali 3 nodes ou o número de nodes que você vai estar distribuído no AZ por mais que você use máquinas muito pequenas você tem 3 máquinas rodando então não vai justificar esse valor então pensando em custo você tem olha como tem outro fator que é bastante importante a minha aplicação é stateless e eu não estou guardando estado em quer dizer eu guardo estado fora dela né tipo em Dynamo em alguma coisa assim cara roda esse treco inteiro em spot não interessa em qual situação e vai ficando cada vez mais barato então você tem várias técnicas para transformar desliga tem sazonalidade ninguém entra para fazer cadastro então mano você desliga esse treco integralmente de noite então você tem muita coisa que você pode fazer agora deixar um deixar um cluster de Kubernetes ligado para alguma coisa muito pequena você vai financeiramente que é o que a gente está usando aqui como coisa é caro pra caramba ótimo cara é porque assim a ideia dessa pergunta é uma pergunta extremamente hipotética e não tem nem como responder essas outras 20 perguntas que teriam desse cenário mas é que esse é um pelo que ando conversando com a galera de um modo geral é um cenário ainda mais com dólar a quase 6 reais é um cenário que está assolando muita gente então cara a gente tem essa infra até 2 meses 3 meses atrás a gente estava conseguindo manter ela agora a gente precisa reduzir cara precisa reduzir pra ontem ou mudar de provedor de nuvem que aí vai ser um esforço desse tamanho é muito simples trocar de provedor de nuvem então a primeira coisa que foi muito bom você colocar é o Lambda o serverless normalmente a gente associa serverless a alguma coisa tipo quase de graça ah eu vou fazer 5 requisições de boa é que 5 requisições de cada uma de 15 minutos e você tem tipos de Lambda também você pode colocar quase 1 giga de RAM no Lambda dá pra rodar então mas é foi muito boa era mais assim mas pra esse cenário porque é um cenário que eu tô pelo que eu tô conversando com a galera e vendo foi quase hein foi quase foi quase gente continua apertando que ele fala até o nome do cliente até o nome da pessoa que falou com ele então cara era mais por isso entendeu não sei se alguém é é que é que questão de custo mano tem tipo um milhão de formas de resolver até reserva até você pode reservar entendeu então já corta já corta pra caramba o valor é porque quando fala de custo todo mundo pensa em Lambda tipo servas servas é de graça beleza sou uma outra dúvida que eu tenho é que eu tenho um dos insights um dos estudos meus é sobre o CICD em praça de incumbents existe tipo assim um monte de ferramenta que fazem o que de certa forma se você mandar um kubectl apply menos f o YAML ele vai fazer lá o switch das aplicações e aí eu fico nessa dúvida sobre é se eu devo utilizar e não sei se eu vou chegar numa resposta ainda de qual utilizá-la porque é meio que é resolvendo o problema e eu gostaria de saber da opinião de vocês o que vocês utilizam o que vocês gostam o que vocês já tiveram uma experiência e tal sobre essa questão do kubects porque é de fato sei lá e aí também entre a GitOps que tem uma outra hype da parada então dentro desse universo do kubects de ser uma bala de prata que eu não acredito que não seja ele dá outras perguntas sabe que você tem que responder também porque é uma maneira diferente de de se fazer de se entregar software eu posso confessar que eu não entendi a pergunta é mas só confirma assim é o que eu entendi tá a tua pergunta assumindo que a gente usa Kubernetes vale a pena para CISD é isso? é o que que vocês trabalham o que vocês usam de fato para CISD porque essa é uma dúvida que eu tenho eu utilizo e olhando para o mercado a gente vê várias ferramentas e o que vocês prezam para ter uma ferramenta o que é uma ferramenta de CISD para Kubernetes bom mais ou menos isso sintetizar cara vai vai Soma responde daquele jeito que você aprendeu cara é que na real para mim qualquer ferramenta de CISD vai conseguir fazer coisas e se for do Kubernetes porque na real exatamente se ela não tiver nada nativo dela que faça já que conversa com a API para fazer as coisas daí o que vai ter de fazer é dar um jeito dela rodar o kubectl 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 o que você vai fazer na prática é isso se ela não tiver já conversa direto com a API do Kubernetes é isso que elas fazem elas fazem direto com a API e fazem as requisições as coisas que precisam por elas elas vão tu vai colocar ali um o kubectl por baixo para fazer por exemplo agora eu estou trabalhando onde eu trabalho a gente trabalha com o BitLab BitLab CI que eu curto para caramba eu vou confessar para vocês que eu nem procurei se a gente tinha alguma coisa dele conversar direto com a API o que a gente faz lá a gente tem um container que é o deployer que vemos assim e ele quando ele sobe no stage dele lá ele sobe e roda o kubectl para fazer os comandos mas eu imagino que ele tem já a integração direta é o que eu saiba o BitLab tem sim acho que fica até bonito se for com a GCP ainda é até mais legal acho que o que eu consigo contribuir para essa para essa discussão em relação de CICG cara acho que o primeiro de tudo é você não inventar moda porque aquela história o ferramental que você está usando está muito relacionado à complexidade do seu processo eu conversei eu lembro até hoje de um exemplo cara um dos melhores exemplos até hoje é quando eu estava no meetup do DevOps Valley foi a primeira primeira vez no primeiro meetup vieram dois desenvolvedores conversarem comigo eles foram desenvolvedores de PHP e eu tinha feito uma palestra gigante sobre várias formas de fazer processo de CISD e conforme eles ficam cada vez mais complexos era muito legal e eles chegaram para mim e falaram como é que a gente como é que a gente ganha tudo isso que você está falando aí etc eu falei ah mas legal vocês estão desenvolvendo que aplicação a gente tem uma startup só eu e o meu amigo e a gente está entregando aplicação em PHP e hoje a gente faz na mão via SCP e aí eu falei tá legal então tem muita coisa que vocês podem evoluir aí eu falei onde vocês estão rodando o sistema de vocês a gente roda acho que na época eles eram no Bitbucket e aí eu falei cara dá uma olhada tenho certeza absoluta que o Bitbucket tem um CA integrado dele porque hoje em dia todo mundo todas as empresas tem agora não lembro qual que era seu circle não sei qual que era e cara assim eu falei para eles uma coisa muito simples para automatizar para que eles tivessem de duas uma ou aquele o loop de desenvolvimento mais rápido ele aperta o botão e já consegue ver o resultado o mais rápido possível já num ambiente intermediário ah outra coisa que eles falaram a gente não tem a gente só tem produção ou seja a gente manda direto para não ser não cara cria outro ambiente foi uma conversa assim bem bem básica é produção com emoção exato e aí e aí então assim eu acho que eles eu passei uma solução para eles que não precisava de nada mirabolante era um negócio super simples utilizando coisas que já eram entregues porque a necessidade deles era muito era muito simples né então assim imagina se eu chegasse para os caras e falassem cara você já ouviu falar do Packer você já ouviu falar cara o que eu ia agregar para o cara eu devia criar uma complexidade gigante para o cara então assim conforme a empresa vai ficando maior conforme a quantidade de aplicações vai aumentando é muito bom que você tenha coisas que sejam reusáveis mas o que eu gosto a ideia que eu gosto muito é de você quebrar o CI do CD isso eu acho uma coisa tipo fundamental para a empresa de média grande porte porque você ter uma pipeline que faz tudo ela primeiro que quando você tem esses processos separados você ganha independência de falar eu não vou mais usar o GitLab CI para fazer essa parte de CD eu vou utilizar o Spinnaker eu vou utilizar o Argo eu vou utilizar o Flex sei lá qualquer coisa assim então você ganha está desacoplado são processos desacoplados e eles nasceram para ser desacoplados não é à toa que a letrinha do CI é um barra CD ou seja que são coisas que você pode transformar em CI e CD tudo junto e aí você coloca um cara só para fazer mas eu acho que tem muitas vantagens de você quebrar os processos e cara para o Kubernetes o Tiago não sei quantos exemplos de aplicações eu já falei mais umas 5 aqui desde o Kube CTL sendo aplicado direto até ferramentas como o Argo o Flex o Spinner que não façam isso pelo amor de Deus o Spinner que é um treco gigantesco é quase um Kubernetes por si só para tomar conta mas eu acho que para mim o que eu contribuiria muito é divida esses processos faça com que exista a interface de comunicação entre o seu processo de CI e o seu processo de CD seja um artefato seja ele um Docker seja ele um .dev seja ele um .gz seja ele o que for faça com que o seu projeto de CI entregue um artefato e de alguma forma sensibilize um projeto um processo de CD que isso detecte ou detecte ou seja sensibilizado para o Webhook o que quer que seja e entregue de alguma forma porque por exemplo hoje em dia tem muitos processos de CD que o GitLab nas versões Enterprise faz isso por exemplo ele tem um processo de Kennedy dele então assim ele consegue usar várias estratégias de deploy porque ele é um cara separado imagina cara você fazer é que o Kube CTL é tão poderoso que ele faz rollout sozinho o Kubernetes faz então dá para fazer mas cara eu acho que é um processo muito legal você desassociar as duas coisas eu acho que só nisso você já ganha coisa para caramba desde que você tenha tamanho que justifique complexidade que justifique isso boa eu concordo com vocês joguei a pergunta porque a gente vê bastante ferramentas assim e aí eu gostaria de coletar a opinião de vocês que são do meio o Thiago o Thiago soltou uma pergunta aqui vou colocar containers me ajuda a fazer o controle de requisição pensando em um host um host com múltiplas aplicações bom eu acho que containers não mas talvez eu acho o containers por si só não eu acho que tipo você consegue fazer utilizando sei lá se você está com docker você usa a docker network você consegue isolar se você está usando o Kubernetes você usa a rede separada do Kubernetes se não você eu não entendi a pergunta se eu entendi a pergunta direito ele está pensando será que container eu tenho várias aplicações rodando no meu host será que eu consigo utilizando sei lá docker rock sei lá pode ser também qualquer container rotear como se fosse um proxy reverso com containers só o container o conceito de containers não mas ele vai ter que utilizar uma ferramenta dentro dessa arquitetura de containers para resolver isso o que você vai fazer é por exemplo subir um container que vai ficar na frente que vai fazer alguma coisa disso tem aplicações API gateways ou cloud balance etc que tem funcionalidades onde você vai falar que o número de requisições você vai fazer throttling você vai fazer várias coisas então você tem uma barreira ali uma forma de se proteger contra uma quantidade de requisição muito grande e depois fazer essa distribuição agora o container em si eu acredito que não seja a resposta para isso por isso que eu falei acho que a pergunta se você quiser dar mais detalhes sobre a sua pergunta Thiago talvez a gente consiga ajudar ele agregou a mesma coisa ele mandou aqui deixa eu colocar tipo um containers com um hproxy ele disse aqui eu acho que ele está confirmando se o que a gente falou de botar um container na frente exatamente quando eu estava falando eu estava pensando mais ou menos no hproxy mesmo tem outros claro você pode botar dependendo do que você quer fazer você consegue fazer até o container na frente a meta do depende é isso esse que é o problema dele mas a dúvida agora Thiago é o seguinte isso que tu colocou ah peraí ah tá isso é agora eu estou perdido se ele está se essa pergunta as próximas perguntas é agregando naquela pergunta ou ou confirmando com a gente se o que a gente está dizendo é isso Thiago nós estamos ferrados aqui com a tua pergunta cara você vai ter que mandar manda DM para todo mundo no Twitter manda DM uma situação hipotética como aconteceu com você mas eu entendo a ideia do Igor ali quando ele contou eu já passei por uma situação de eu criar uma situação completamente hipotética e a questão foi o seguinte eu fui pensando e eu queria tornar muito aleatório então eu fui pensando em aleatoriedade e adicionando e no final virou extremamente específico parecia que era uma história exatamente isso cara e mais alguma dúvida sobre a questão do Cubans eu acho que pelo menos eu falando sobre a adoção eu acho às vezes precoce pela complexidade que ele traz sabe tipo ah eu tenho meu microserviço tem ele colocou meu microserviço tem é bem pequeno assim e aí talvez a complexidade que o Kubernetes de implantação é muito grande e aí você fica até difícil às vezes você justificar sabe sei lá meu microserviço tem tem dois serviços cinco serviços e aí você sobe o Kubernetes daí você vai olhar lá no no seu monitor lá de containers tem 90 containers rodando você é louco mas eu só tenho dois microserviços cinco microserviços como é que tem 90 containers aí você tipo se você não está se você está olhando para o Kube System como o Kubernetes olha para o todo talvez seja muito para pouco que você está utilizando sabe eu acho que queria trazer esse assunto assim sobre ser tipo uma bazuca para um igual aquele tema que o somatório falou que é um caminhão gigantesco levando um negócio tem um agora que eu estava contando essa história eu lembrei que tem um post da CircleCI muito velho muito velho mesmo deve ser sei lá 2016 note que muito velho 2016 né mas para mim é muito velho porque foi quando eu comecei nesse mundinho de DevOps gente vocês são mais velhos nesse negócio eu não posso fazer nada e tinha um texto da CircleCI que era it's the future é muito bom e é bem essa história o cara só quer subir uma aplicaçãozinha ele fala assim ah como é que me falaram que tu que é o cara que manda de como é que faz as coisas hoje em dia então eu só quero subir é só subir lá na Hiroko né e o cara começa a contar no final ele tá subindo eu já vi pra fazer um monte de coisa essa história é muito boa e dá um exemplo bem bom do que eu queria dizer que legal que legal e eu mais quer trazer mais algum assunto o Stefano quer compartilhar um pouco do que ele tem feito lá na barbeta esse lance que você havia perguntado sobre do Thiago lá no lugar onde eu trabalho a gente provavelmente a gente já utiliza muito Jenkins com Ansible por conta do dia a dia nosso a gente utiliza pra outras coisas assim como vocês eu sou uma pessoa preguiçosa então eu tenho a tendência a automatizar todas as coisas quer dizer não sei imagino que vocês também sejam preguiçosos eu sou e aí a necessidade que a gente vai ter lá é de rodar Kubernetes não só on-premises mas com computação em Edge então a gente vai rodar Kubernetes em 90 clientes e não um cluster entendeu são a gente tá pensando em micro kates né como app servers cada um em um lugar diferente né como a gente vai utilizar essas pipelines né esses ciclos de 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 deploy etc a gente ainda a gente tá deixando esse capítulo da novela nesse problema pro Stefano do futuro a gente ainda vai chegar lá mas provavelmente a gente vai utilizar Jenkins e Ansible porque é o que a gente já utiliza hoje entendi ele complementou o Thiago complementou a ideia dele aqui que era aqui ó minha métrica era controlar requisições mas sem dobrar a requisição do cara exemplo eu tenho três aplicações rodando em um host e um desses clientes suga muito recurso minha a ideia era não gargalar os outros clientes nesse mesmo host por exemplo cara tem um problema grave aí porque é o seguinte o que você tá falando é você tem um ambiente que a gente chama de multi-tenant né então você tem vários tenants separados é desculpa é o mesmo host com vários clientes tem um perigo nisso porque aí você perguntou o container ajuda nisso ele ajuda mas mesmo usando Kubernetes mesmo qualquer coisa qualquer solução de container Docker Swarm qualquer coisa assim o isolamento de recursos para o container ele é muito mais como é que eu falo essa palavra em português loose ele é muito mais relaxado do que em máquinas virtuais por exemplo então quando você tem assim cara eu falo que o maior o problema um dos problemas mais complexos de você de você gerenciar Kubernetes ou containers na verdade é o gerenciamento de recursos as aplicações porque você tem muitos ganhos a utilizar container porque você está ali numa camada mais próxima do sistema operacional não tem tanta overhead etc apesar de que para mim isso é meio que uma falácia porque todo mundo que roda o Kubernetes a maioria das pessoas roda dentro da cloud e a cloud é a máquina virtual então você está fazendo duas camadas mas tudo bem não vou entrar nesse detalhe mas o container ele vai te ajudar ele vai te ajudar um pouco se você quiser um isolamento hard mesmo vai para a VM porque a VM te dá realmente esse isolamento muito mais hard a única questão é que quando você fala recursos você fala eu não quero que consuma recursos você está falando de processador de memória e disco ou você está falando de rede porque aí depende da camada que você está querendo trabalhar se você tiver com um proxy reverso na frente você pode garantir cotas de rede e número de requisições tem várias técnicas para falar que cada um tem 3 MB de throughput para cada um aí você consegue fazer isso na camada você estava falando de processador memória e disco container ajuda mas máquina virtual ajuda melhor ajuda mais é mais isolado a única questão é que uma máquina virtual é mais cara entre aspas depende de como você está eu já vi container de 128 GB então tem que de RAM usando então é é outra coisa cara eu não vou falar sobre isso definitivamente eu não vou entrar nessa história mas o mas é então assim resolve cuidado com o problema que você está querendo resolver acho que é a única coisa que dá para que dá para falar para recurso eu iria para a VM galera é a gente está caminhando já para uma hora e meia tem muito assunto ainda eu acho que a gente para a gente conversar é aquela na terça-feira como o Stefano falou a gente ficou brincando a gente estava assim reuniu para definir como é que essa é a live a gente conversou quase duas horas e aí aqui novamente eu acho que a gente deixou mais assuntos até eu fiquei com várias dúvidas que eu acho que pode rolar até um versão 2 vamos consultar o pessoal se tiver se tiver mais perguntas se o pessoal se demonstrar a gente deve colher feedback do pessoal também mas eu gostaria de pedir para vocês tipo assim sintetizar a gente conseguir sintetizar essa nossa conversa tipo meio que considerações finais do que a gente conversou do que vocês acreditam e tal para a gente não se estender muito para não ficar acho que é isso eu não sei se eu posso começar se vocês querem ainda eu sobre microserviços e monolito eu acredito que a gente tem que pensar muito a gente falou bastante sobre isso mas a gente tem que pensar bastante sobre se a dor de virar um microserviço ou de virar um monolito ela não é maior do que a que eu já estou sofrendo e sobre Kubernetes eu acho que ele resolve também muitos problemas mas ele também traz muita complexidade da questão de centralizar logs de APM que são assuntos que a gente ainda nem conversou mas tem muita coisa questão de recurso a gerenciamento se você vai gerenciar o cluster tem masters tem etcd você tem que garantir backup disso tem um monte de coisas assim então eu acho que você precisa de fato responder e se sentir confortável talvez com a mudança assim acho que é isso bom pra seguir a ordem aqui vou falar então eu acho que o resumo de tudo que a gente falou é que depende muito do momento da sua empresa como o senhor falou tudo depende mas acho que assim o primeiro ponto tanto pro microserviço quanto pro Kubernetes é o que faz mais sentido pro negócio qual que é o skill que sua equipe tem o momento atual que você está vivendo pra você e assim um passo de cada vez não adianta você querer fazer tudo que só pra estar na na última moda e tudo mais pra estar utilizando a última tecnologia se não vai fazer sentido se vai trazer mais problemas pra você e pro seu negócio se a sua equipe ainda não está capacitada pra aquela tecnologia ou pra aquele momento enfim eu acho que é um passo de cada vez e evoluindo conforme a necessidade de cada empresa e de cada negócio são Minhas considerações finais técnicas aí é se você tem um monolito que está te suportando não tem problema nenhum lembre que você operar um sistema monolítico ou um sistema distribuído ele tem uma tem uma uma diferença abismal então se você não estiver preparado o próprio o fellow fala sobre tem um artigo dele muito bom que aparece tipo aqueles negócios de parquinho de diversão e aparece assim você precisa ter essa altura aqui pra poder implementar microserviços sabe você tem que ter um grau de maturidade de infraestrutura etc pra falar eu posso vou adotar microserviços é muito difícil e vai se tornar mais difícil ainda se você falar eu vou e ainda por cima eu vou colocar no Kubernetes então já juntando com a parte do Kubernetes ele é bala de prata claro que não nenhuma tecnologia é qualquer empresa qualquer coisa que fala isso aqui é bala de prata é mentira existem várias formas de você falar que é bala de prata você não precisa usar essa expressão mas você pode falar que resolve a grande maioria dos seus problemas etc então isso nunca cai nessa falácia e o Kubernetes ele mesmo uma versão gerenciada mesmo uma versão de teste que você está criando você vai perceber que o que o Thiago falou é verdade o que todo mundo aqui falou é verdade ele uma instalação vanilla do Kubernetes uma instalação que é um master e um node ou cinco masters e 200 nodes não interessa ela resolve a questão de orquestração ela te dá muito poder para você conseguir orquestrar fazer o seu container cair e voltar falar para o número de réplicas que você quer mas por exemplo um exemplo eu acho que eu acho até tosco tosco porque eu acho isso tosco no Kubernetes no Kubernetes você não consegue fazer você não tem escalabilidade de horizontal se você não instalar o metric server por exemplo que é um componente que não vem embutido no Kubernetes que é um negócio que com uma linha você instala mas ele não vem e sem esse cara você não consegue escalar horizontalmente uma aplicação então é um nível de insanidade de você achar que o Kubernetes já vem com as baterias incluídas etc ele tem uma lógica muito pesada e muito boa ele é um sistema distribuído muito bem feito mas ele é super complexo quando você mesmo uma versão gerenciada é super complexa você tem milhões de dependências externas um monte de coisa para tapar um monte de buraco de fluxo e se você não tiver um tamanho que justifique não tiver um tamanho você precisa ser desse tamanho você não faça isso não entre nessa existem alternativas melhores para gerenciamento de containers mais simples um dia você pode chegar a precisar dele pode achar que vale a pena por outro motivo mas ele definitivamente não é bala de prata apesar das pessoas estarem tentando fazer ele virar bala de prata isso a gente pode falar numa próxima no próximo bate-papo como eu comentei na terça-feira aqui beleza? então agora agora quem? meu eu faço das palavras aí do Thiago do Rony do Requina as minhas além queria só adicionar o seguinte eu acho extremamente importante que antes que você opte por de fato assim olha eu quero eu quero de fato utilizar Kubernetes ou qualquer outro orquestrador meu assegure-se que a sua aplicação ela está de fato preparada para isso que ah nossa você está utilizando o teu vector que meu outras coisas assim cultura DevOps ela esteja bem implantada dentro da sua empresa ou seja sei lá qualquer nível dela porque muitas vezes assim as pessoas elas pegam e ficam iludidas por essa ideia de que o Kubernetes ele é vai resolver todos os problemas inclusive os problemas que ele de fato não resolve porque é extremamente complexo ele várias coisas assim você pensar ele vai cuidar assim automaticamente num passe de mágica ele não vai fazer para você você vai sofrer e às vezes você por optar você foi ludibriado você vai colocar mais um problema além dos que você já tinha tá então era sobre isso que eu tinha mais para falar agora sobre microserviços ou aplicação monolítica nossa vamos pegar e migrar essa aplicação monolítica para microserviço eu acho que também como eu tinha dito antes meu depende muito do momento da empresa depende muito da equipe que você tem depende muito de cultura tudo depende agora eu soma estou de sacanagem não deixaram nada para falar né então eu acho que assim como é que é mas isso era antes agora eu estou no eu acho que assim uma coisa que fica para mim que é bem importante é sempre seja para microserviço monolito se eu vou usar a Kubernetes se eu vou usar outra solução de orquestração de containers se eu vou usar VM se eu vou usar o bare metal ali o que for se perguntar que valor isso vai trazer se realmente o valor vale o trabalho ou as perdas que você vai ter com isso porque é sempre uma questão de escolha você vai estar sempre pesando duas coisas em qualquer decisão se você está decidindo por fazer um caminho por causa de uma coisa tem outra coisa que você está deixando de lado por causa dessa escolha como falaram não existe bala de prata então tu vai estar deixando alguma coisa de lado para fazer essa decisão e outra coisa que eu esqueci de tanto que eu rio eu esqueci que eu vou lembrar só depois que a live é acabada eu vou fazer assim aaaah aí você tuita aí você tuita boa 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 a gente continua lá no twitter na live pois é e fazer um aproveitar um momento que fazer uma uma propagandinha o pessoal fala que eu não sou bom para me vender então eu vou aproveitar um momento para vender uma coisa ah depende isso é importante que domingo sei lá semana passada retrasada eu perguntei no twitter pessoal que me segue deve ter visto ou não sobre se o pessoal teria interesse ter um programa que a minha quando eu estava pensando era exatamente um programa de rádio um programa de rádio que eu ouvia muito na minha adolescência que gostava muito e aí eu queria fazer alguma coisa desse tipo agora eu sempre quis fazer e daí eu quis dizer ah é uma coisa que não tem muito a gente é de TI a gente está sempre falando de tecnologia e era fazer um como se fosse um programa de rádio mesmo ou alguma coisa do tipo afinal vai ser uma live que depois vai gerar um podcast que é juntar as pessoas que são minhas amigas e assim se eu não falei com alguém eu acho que se eu não falei com alguém aqui ou alguém que está assistindo alguma coisa assim e a pessoa está se sentindo excluída não se sinta só fala para mim pô tu não me convidou eu queria participar e daí vai entendeu é realmente são meus amigos então qualquer 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 pessoa se a pessoa se considera minha amiga fala eu quero ir vai entendeu até porque não defini ainda quem é que vai participar domingo para ser bem sincero eu ainda não sei eu convidei algumas pessoas as pessoas deixaram meio em aberto então vai que daí no final a votação o nome do do programa foi também por foi pelo twitter eu pensei em algumas coisas conversei com algumas pessoas a gente fez uma votação lá vai ser o Boteco do Soma e depois que foi ironicamente depois que foi votado isso eu me liguei que quando eu tinha uns 15 anos eu jogava eu jogava um jogo era o Guns the Duel eu participava de um fórum e tinha a área de offline e naquela época eu falei assim essa área de offline tinha que ser o Boteco do Soma e daí todo mundo curtiu e tal e no final botaram só Boteco porque não quisiam que ficasse ligado a mim então ironicamente mais tarde eu botei o Boteco do Soma entendeu a moral a moral do negócio vai ser não adianta meu ciclo de amizades é muito maior de pessoas de tecnologia e enfim então provavelmente vai ser muita gente de tecnologia mas a moral não é se quiser falar de tecnologia a gente vai falar mas a jogada do negócio é a gente falar sobre quem estiver afim é bem um Boteco mesmo juntar os amigos falar o que está afim de falar se quer falar de coisa feliz fala de coisa feliz quer falar de coisa triste é importante a gente falar de coisa triste também eu acho pelo menos essa que é a ideia de novo quem quiser participar é só falar eu quero participar não é um bicho de sete cabeças não tem um processo de seleção não tem nada disso não é o único mérito que tem que ser é se considerar meu amigo ou minha amiga eu vou até o Igor é um especial ele pode lembrar disso a gente podia até sei lá um dia depois que passasse a quarentena fazer um Boteco ao vivo se juntar em algum boteco e conversar sobre tecnologia que era uma vontade que a gente tinha aqui de fazer o DevOps Vale Beer que é exatamente isso assim, é sem assunto conversar sobre conversar tinha o Tec Beer que juntava todos os meetups foi a Natália a Nath que organizava agora ela foi pra W não sei quem é que vai organizar porque lá não tem cerveja não, não a gente vai fazer como é que ela vai organizar em Porto Alegre enfim remoto hoje em dia tá corona todo mundo fica faz as coisas tudo remoto e o Nath resolve esse esquema aí Nath eu acabei de falar do caralho todo dia vai ser as 3 horas da tarde tá mas a gente vai fazer uma transmissão ao vivo depois vai virar a gravação mas a gente tinha esquecido de falar a parte mais importante boa e aí cara acho que todo mundo já falou aí o que eu entendi da conversa de todo mundo é que tem que quebrar monolítimo microserviços jogar tudo no no Kubernetes e é isso aí que tem que fazer se não fizer isso tá tudo errado não, brincadeira é o Igor tava ouvindo a gente caramba eu lembrei o que eu ia falar falei falei vai perder o tweet é uma coisa que é importante é que na real eu lembrei porque eu olhei pro lado do lado aqui eu tô com uma tela mostrando o chat da coisa e alguém perguntou quem foi? foi o Meirelles o Rodrigo Meirelles perguntou né se preguiça é uma virtude e daí eu respondi que preguiça de fazer N vezes a mesma coisa é uma virtude agora preguiça de montar automação não né tem que ser preguiçoso mas não preguiçoso ao ponto de não querer fazer automação porque tá com preguiça era isso que eu ia falar com a gente é de boa então cara acho que além de tudo que a galera falou aí um ponto que pra mim pegou bastante nessa conversa foi o lance da comunicação opinião pessoal tá vocês não precisam concordar a galera que tá ouvindo também não precisa concordar mas é pra mim Igor teve um momento na minha carreira assim que foi até um pouco tanto recente que virou uma chave na cabeça do tipo eu era um profissional de TI então eu trabalho mais com desenvolvimento não sou tão devops assim eu sou um desenvolvedor e eu implemento regra de negócio não na verdade eu sou do negócio e transformo o negócio em tecnologia porque não adianta pensando ao contrário eu vou fazer software software tecnologia e não usa assim vai usar mas assim eu quero dizer quando você muda pelo menos pra mim foi assim cara virou uma chave de repente não peraí eu sou um cara de negócio e eu tenho que transformar o negócio em tecnologia é pra isso que eu sou pago entendeu não é pra criar software do que eu quero fazer e um ponto importante cara durante a live inteira a gente comentou ah não sei o que eu quero usar kubernetes não sei o que eu quero usar microserviços e eu acho que aí tem um ponto chave cara e até o o Rick Hennan também comentou também sobre isso é a gente ter o cuidado de separar realmente o que é necessário e o que é o nosso desejo né porque cara fanatismo por tecnologia eu acho que todo mundo aqui é todo mundo que tá ouvindo é fanático por tecnologia todo mundo quer usar tudo do melhor mas quando você vira essa chave e começa a se ver como cara de negócio que usa tecnologia pra entregar o negócio aí muda entendeu você fala não peraí isso aqui é muito maneiro cara é muito maneiro mas eu não preciso eu não o negócio não precisa então eu não preciso fazer isso acho que é isso aí é exatamente e faz muito de encontro com o que o Cleito falou né tipo legal que a nossa conversa já tá sei lá pelo menos acendeu uma luzinha assim na cabeça do pessoal que tipo precisa tá de fato não é a gente não não tá dizendo que tipo não usa Kubernetes deixa tudo monolito não não com certeza não mas de fato tipo assim tem anos de bônus e você precisa de fato avaliar se essa solução realmente resolve os seus problemas galera eu acho que é isso a gente tá chegando quase em duas horas nossa a gente tava pensando em fazer uma hora né tem assunto acabou dando acaba dando uma escurrada aí né gente meu Deus o único recado que a gente não conseguiu fazer antes de encerrar é o lance do fique em casa né pra galera tipo importantíssimo somos privilegiados para trabalhar com TI acho que 99% das pessoas que eu converso que são de TI estão trabalhando de casa eu tô de casa tomando de casa se puder fique em casa já tá ajudando pra cacete acho isso bem interessante arranja um projeto desses de que estão ajudando pessoas etc contribua faz o eu gosto acho que essa ideia é fantástica ficar em casa já ajuda pra caramba se você puder ajudar alguém em algum projeto tem tantos projetos rodando aí acho que seja bem bem legal também acho que é importante falar com certeza gostaria de agradecê-los pela disponibilidade de tê-los aqui conosco trocando essa ideia tipo assim a gente não tá aqui hoje só conversando a gente já tá conversando há um tempo tipo assim conseguimos casar a agenda de todo mundo tipo estou eu, Thiago estou muito feliz de ter dividido essa telinha aqui não mais a telinha da TV mas a telinha do com vocês mas eu tô de verdade muito feliz de tê-los aqui espero que a gente possa novamente sobre qualquer outro assunto porque vocês são referências e a galera tipo convite do pessoal esse aqui é o nosso aqui embaixo é o nosso telegram então tipo assim qualquer dúvida que você tiver a gente tá lá sempre pronto pra respondê-los se a gente não souber a gente pergunta pra quem sabe se a gente se essa pessoa não souber a gente google junto e aí vai resolver outro problema então a gente tá lá e aí também tem um outro outro canal nosso nosso linkedin e também o canal do youtube aqui que a gente fez as nossas lives e aí estão surgindo projetos novos a gente quer fazer um projeto sobre de implementação de fato então tipo talvez a gente consiga se materializar a questão do monolito pro microserviço criar subir um cluster de kubernetes então a gente tem um github também mas aí são outros capítulos e ficam fica aí o convite pro pessoal participar e tá envolvido a gente é super aberto é uma comunidade aqui do Vale do Paraíba mas que está aberto e está sempre aberto atravessando o coronavírus é isso? é isso aí galera fechamos muito obrigado meus senhores boa noite fiquem cá boa noite a todos cuidem-se beijam o coração até mais pessoal um abraço obrigadão adeus